Bom dia, bom dia, galerinha, beleza? Anjo do Asfalto, falando aqui do Rio de Janeiro, sexta-feira, dia 14 de maio de 2021. A galera costuma falar muitas das vezes que sexta-feira, quando cai dia 13, é o dia do azar, é o dia que a bruxa tá solta e coisa e tal. Mas que bom, né, que o dia 13 caiu ontem na quinta. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, independente da sexta, se cair dia 13, dia 14 ou qualquer outro dia do mês, coisas ruins podem acontecer. E hoje, vindo aqui pro centro do Rio, na Avenida Brasil, eu percebi um engarrafamento de mais ou menos 8 quilômetros. E eu consegui passar por ele, como eu tava de moto, passei por ele devagarzinho, depois de mais ou menos 22 minutos, eu cheguei no local onde tava tendo a retenção. As duas faixas principais fechadas, a outra entrada pra terceira faixa fechada, o pessoal da Sete Rio bloqueou. Então, ficou duas faixas, onde que tava tendo vários outros veículos passando, ônibus, caminhões e veículos de pequeno porte. E as outras três faixas, que tava fechada, foi porque aconteceu um engavetamento entre uma carreta, três carros de passeio e duas motocicletas. Então, muitas das vezes, independente de ser sexta, 13, ou 14, ou qualquer outro dia, acidentes podem acontecer. E muitas das vezes, é imprevisto, mas muitas das vezes é falha humana. Muitas das vezes é a gente mesmo que não respeita o veículo do lado, não respeita a velocidade que a via exerce, ou que a via pede pra que a gente trafegue. Muitas das vezes, a gente não respeita a distância de segmento. Então, tudo isso ocorre pra que acidentes aconteçam. Então, muitas das vezes, quando a gente vê um acidente, a gente já acha que foi A ou B que errou. Mas muitas das vezes, cara, não foi nem A nem o B, foi uma falha mecânica também. Mas muitas das vezes, são falha humana. Somos nós que estamos na direção, acham que tá no controle, acham que é o tal que acaba fazendo merda no trânsito. E eu tenho visto muito isso nesses 18 anos de pista, a qual, na contabilidade, mais de 100 mil motoboys já morreram. aí, ao redor do mundo. Se você for analisar, muitos deles, devido à confiança, autoconfiança na direção, acha que tá no controle, dá um mole, vai parar debaixo de uma carreta, entendeu? Como eu já presenciei dois, caí na minha frente, uma carreta passou por cima na doutra, entendeu? Então, são coisas que a gente vai vivendo no decorrer dos anos, no decorrer da nossa correria, e a gente vai se policiando cada vez mais. Não é que não aconteça acidente comigo. Já sofri dois, três acidentes, entendeu? A qual dois eu precisei ficar hospitalado, o último eu precisei fazer cirurgia, colocar pinos, colocar ferro, essas coisas, platina, e tive fratura no fêmur, duas partes no fêmur, acabei tendo fratura. Então, são coisas, cara, que acontecem. Ah, mas se tu procura pilotar na moral, por que aconteceu isso? Não, são fatalidades. O erro de um pode te incluir, mas muitas das vezes você também pode acabar errando. Então, é bom a gente se policiar muito, porque a vida é preciosa e a gente só tem uma. A gente não é gato, que tem sete vidas, a gente só tem uma. Então, vamos se policiar, vamos zelar pelo próximo, vamos zelar pelo tanto, vamos zelar pelo condutor do lado. Se você for observar no código de trânsito, vai dizer para o maior zelar pelo menor, mas muitas das vezes isso não acontece. Então, você menor zela pelo maior, se distancie dele, e se ele não te respeitar, você vai estar longe dele, para se ele cometer algum delito, alguma coisa, você não se envolver. Valeu? Um beijo no teu coração.